Segunda-feira, 26 de julho, menino morto, com vários tiros na localidade de Lagoa Feia. Homem assassinado em travessão de barra. Em Gargaú, o material do tráfico foi apreendido pela PM, no centro de São Francisco e Praça João Pessoa, prisões. Cavalo solto provoca a morte na RJ 224. Fieis de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas, fazem homenagem com procissão motorizada no município de São Francisco de Itabapuana. Greve dos caminhoneiros com baixa adesão pelo país. Essas e outras informações, a partir de agora, no resumo de notícias do blog do Carlos Jorge. Carlos, Carlos Jorge, Carlos Jorge Show! Olá, meus amigos, muito prazer. Eu sou o Carlos Jorge e este é o resumo de notícias diário. Segunda-feira, 26 de julho, lua cheia. Maravilha de lua, não é verdade? Muito bonito. Saudando a você da cidade, do interior, você das diversas cidades pelo Brasil e também no exterior que nos acompanha. Muito obrigado pelo carinho da audiência. São 10 minutos de notícias importantes, de forma resumida, que podem mudar a sua vida. Abro o programa de hoje saudando os amigos do Restaurante Frigideira, que nos dá o prazer de retransmitir o nosso programa no telão, na TV do Salão do Restaurante, no centro de São Francisco. Então, quero saudar aqui a todo o pessoal do Restaurante Frigideira, que está nos acompanhando aí no salão, almoçando, tomando um café, acompanhando o noticiário do blog do Carlos Jorge. A gente abre o programa de hoje falando do Balcão de Empregos e Oportunidades de Trabalho. São Francisco de Itapapuana tem um Balcão de Empregos que é administrado pela Prefeitura e está com vagas de confeiteiro e padeiro para trabalhar em Santa Clara. Se você é padeiro ou confeiteiro, tem a oportunidade. As informações para vagas estão disponíveis no blog do Carlos Jorge. É só dar uma acessada e ter todas as informações. Pessoal, esperado com grande expectativa, o mercado financeiro ficou nervoso nesse final de semana, com a expectativa da greve dos caminhoneiros. Quem aplica em Bolsa de Valores, o mercado também ficou nervoso. Aí na sexta-feira, a Bitcoin deu uma disparada. Tudo isso na especulação em torno da possível greve dos caminhoneiros pelo Brasil, que ontem começou aí por volta das 10 horas da noite, de caminhoneiros agitados aí nas principais rodovias, mas que teve baixa adesão, pelo menos o balanço do início desta segunda-feira, quando a gente está gravando o boletim, teve baixa adesão. Teve algumas paralisações pontuais em alguns estados, mas não foi o esperado. O presidente da República, Jair Bolsonaro, foi às redes sociais falar sobre o assunto, pediu aí um pouco de paciência aos caminhoneiros, e o caminhoneiro que é, grande parte dos caminhoneiros que apoiam o governo federal, acabaram aceitando aí a sugestão, e não houve aí uma grande adesão no movimento pelo Brasil. São Francisco é show! Apresentação, Carlos Jorge. Bem, amigos, falando dos caminhoneiros e motoristas, a gente quer saudar a comunidade católica de São Francisco, que comemorou neste domingo o Dia de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas, com uma bela processão motorizada da comunidade de Bela Vista, em Santa Clara, onde tem a Igreja de São Cristóvão, e a gente esteve presente com um dos nossos carros, um dos nossos mini trios, levando a imagem do padroeiro, imagem bonita do padroeiro São Cristóvão. Viva o nosso padroeiro São Cristóvão! Viva Jesus Cristo, o nosso rei! Viva Nossa Senhora, Nossa Mãe, Maria da Igreja! Percorreu as localidades de Santa Clara, centro de São Francisco, foi realmente uma carreata muito bem acompanhada, uma profissão motorizada, a gente quer deixar um grande abraço aqui a todos os fiéis, tivemos também a oportunidade de celebrar o Dia de São Cristóvão. Carlos Jorge, o comunicador amigo. Bem, agora vamos falar de Covid-19 em São Francisco de Itabapuana, o município está aí há cerca de duas ou três semanas sem registro de óbitos, e no boletim de hoje foi constatado aí um óbito em investigação, foram 93 óbitos até agora e tem um óbito em investigação em São Francisco de Itabapuana. O município está vacinando pessoas com 40 anos ou mais e em vários postos pelo município. Você que ainda não tomou a sua vacina, procura uma unidade mais próxima da sua casa. Pessoal, os carros aqui da empresa são lavados pelo Jader, Lava Jato do Jader, no centro de São Francisco. Você que precisa ir lavar o seu carro, a gente indica o meu amigo Jader do Lava Jato, no centro da cidade. Vamos falar de um assunto importante. Nesse final de semana aconteceu um acidente com morte na RJ 224. É a tragédia anunciada, essa famosa tragédia anunciada, na chegada de travessão de campos. Na chegada ali de travessão, naquelas imediações do posto desativado, tem um posto desativado na chegada de travessão de campos. A tragédia anunciada. Cavalo solto, muitos cavalos soltos naquela área sempre teve. E a prefeitura de campos, sem a preocupação de um trabalho de correção sério, um produtor rural levou o seu caminhão de cana para descarregar na usina cana brava, como tinha uma fila muito grande. Ele deixou o caminhão na fila, pegou uma moto e foi para casa em travessão de campos, descansar, para retornar no outro dia de manhã para descarregar o caminhão. Em seu retorno, atropelou um cavalo, o cavalo se jogou em cima da moto e matou um trabalhador. É a famosa tragédia anunciada que a gente tem combatido muito. Aqui em São Francisco tem um trabalho de correção que é feito pela prefeitura. Ali no litoral tem muitos casos de animais soltos ainda na região do litoral. Buena, aquela região de Manguinhos, muitos animais soltos naquela região ainda. E entre Santa Clara e Gargaú também tem muitos animais soltos, muitos. Não são poucos, não. Todos os dias tem animal solto naquele trecho ali. E a gente está sempre alertando, sempre alertando. E de vez em quando acontece essa tragédia, essa desta feita foi em travessão de campos, ali na RJ 224. E a gente lamenta que essa pessoa tenha falecido. Lamentamos muito. Bem, meus amigos, você que tem aí a sua família, a sua empresa, a sua casa, o seu patrimônio para proteger, eu indico para você que instale câmeras de segurança na sua casa. E não pague mensalidade. Tem muita gente que paga mensalidade de câmeras de segurança. Mano, está lá e paga todo mês um dinheiro. Isso daí realmente é furada. Mas eu indico para você a BS SEG. A BS SEG é uma empresa de São Francisco de Itabapuana. Ela não cobra taxa de aluguel, nada disso não. Você contrata o serviço da BS SEG. Ela facilita para que você compre as câmeras. O material é todo seu. Não tem mensalidade. Você vai parcelar, pagar parcelar. Não tem mensalidade, a BS SEG coloca câmeras para você na sua casa e você vai ficar protegido. Está muito violento a nossa região e a gente tem que se proteger. Por falar em violento, a gente já que está falando aqui de segurança, nós tivemos aí um problema sério, gente. Dois homicídios neste final de semana em São Francisco de Itabapuana. Nosso município está ficando irreconhecível. Eu que trabalho no setor de polícia, jornalismo há muitos anos, eu nunca vi uma onda de violência tão grande no município. A gente no sábado, a gente noticiou no blog um assassinato de um rapaz na localidade de Travessão de Barra, entre Travessão e Morro do Bode. O rapaz foi abatido a tiros quando pilotava sua moto. E quando foi ontem à noite, a gente foi surpreendido, eu fiquei chocado, assustado com o que aconteceu em Lagoa Feia. Um garoto de 13 anos, ele foi atingido com mais de 14 ou 15 tiros, não se sabe ao certo, mas foram muitos tiros numa criança de apenas 13 anos de idade. E pelo que nós apuramos, esse anjo é uma criança inocente, que me parece que foi morta por engano. Olha que loucura, minha gente. Era aniversário da mãe do garoto. O garoto tinha saído pra ir na casa de um primo, pegar o primo de moto pra levar pro aniversário da mãe. Essa é a história que a gente conseguiu apurar ontem. E no caminho, parece que duas motos emparelharam com o menino e meteram bala no garoto. Olha que loucura, mataram o menino com vários tiros, isso em Lagoa Feia chocou a cidade. Ontem, a gente era duas horas da manhã, sinalizando a audiência do blog, estava assim apavorante o número de acessos e as pessoas aterrorizadas com esse crime que aconteceu em Lagoa Feia. Realmente, é um crime que precisa ser desvendado rapidamente pela polícia e chocou a nossa sociedade. O garoto chegou a ser socorrido para o Hospital Manoel Carola, mas não teve jeito. Vários tiros. Lamentável. A gente que é pai, realmente é uma notícia dura de se passar para os senhores, mas é a triste realidade. E quando começa a morrer inocente, é que nós devemos nos preocupar muito, viu minha gente? Devemos nos preocupar muito, 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 muito. São Francisco é show! Apresentação, Carlos Jorge. Você que é agricultor, você que é pecuarista, você que precisa de ferramentas, de material para a sua propriedade, Casa do Agricultor, no centro de São Francisco, no portal, essa casa verde, bonita, que a gente está mostrando aí, é a Casa do Agricultor com a Casa dos Parafusos. Ali você encontra parafusos, arruelas, grampos para carroceria, você encontra arames, todo tipo de parafuso, ferramentas de solda para maquita, disco de corte, máquina de solda, tem macacos hidráulicos, filtros, tem vários produtos interessantes na Casa do Parafuso, que funciona no mesmo local da Casa do Agricultor. Tem a Casa do Agricultor e a Casa dos Parafusos juntos. Uma loja só atendendo com grande variedade no portal da cidade. Ótimo estacionamento, ótimo preço e grande variedade. Eu indico para você. Ainda no setor policial, final de semana, a Polícia Militar fez apreensão de material para embalar drogas. Essa apreensão aconteceu na localidade de Gargaú, no bairro Barra Velha. A polícia recebeu informação de tráfico de drogas no local, foi no local, os suspeitos entraram no mangue, não teve como alcançá-los e a polícia recuperou material de indolação de drogas, quase 800 unidades para embalar cocaína, um prejuízo para o tráfico de drogas. Em Praça João Pessoa, um jovem resolveu empinar a moto em frente ao DPO. Empinar a moto, fazer gracinha, em frente ao DPO, o que aconteceu? Moto recolhida, o rapaz preso, levado para 147 DP, em seguida levado para a delegacia do Centro de Campos, plantão do final de semana. Foi ajuizado uma fiança. Então foi muita dor de cabeça para esse rapaz que empinou a moto em frente ao DPO de Praça João Pessoa. Neste final de semana também a polícia militar apreendeu um menor de 17 anos que estava com mandado de prisão em aberto. Ele é suspeito de ter sido um dos participantes da dupla tentativa de homicídio que aconteceu na semana passada no Centro de São Francisco. Ali na Praça dos Três Poderes, um tiroteio chamou a atenção da sociedade. Entre os participantes desse tiroteio estaria esse jovem de 17 anos. Ele não pode responder pelos seus feitos porque ainda é menor de idade, ele só tem 17 anos. Ele foi preso no centro da cidade, estava com mandado de prisão em aberto, a ação feita pela polícia militar. Bem, meus amigos, por hoje é só. Estamos encerrando mais um Jornalismo do blog do Carlos Jorge, boletim desta segunda-feira. A gente volta amanhã. Curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal. Quer anunciar, mande um zap para a gente. Grande abraço, fica na paz e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.